A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações desenvolvidas para toda a população. O Ministério da Saúde liberou 27 milhões de reais para garantir o atendimento às crianças com a síndrome congênita do Zika. Nós temos responsabilidade para a Secretaria, o governo retirou a emergência, mas mantém o apoio. Nós continuaremos investindo para que essas famílias tenham a assistência necessária para conduzir a criação dessas crianças que tiveram no seu poder. A gente está em uma fase em que a gente aprendeu nesses dois anos a entender um pouco dessa doença, mas eu acho que ainda tem muita coisa que a gente precisa entender. É importante que a gente tenha recursos para isso. Um dos projetos, inclusive, é a gente poder avaliar todas as suas crianças ao longo de dois anos para saber o que é que aconteceu, se houve, por exemplo, casos em que teve um desfecho que não foi bom, que a criança adoece com mais facilidade, o que é que aconteceu, o que é que é diferente, como é que a gente pode entender melhor esse grupo grande para poder a gente ajudar individualmente essas crianças. É muito importante essa reavaliação que faremos da situação de cada criança para que nós possamos apoiá-las naquilo que elas necessitam. É importante que a gente conheça a doença para poder a gente melhorar e ao mesmo tempo a gente conseguir dar uma qualidade de atendimento melhor. O transplante de medula óssea é feito em vida e pode salvar várias pessoas. O primeiro passo para ser um doador é procurar o hemocentro do seu estado. Matheus e Cauã só podem brincar assim graças a um gesto de amor. Eles começaram a apresentar problemas já com 7 dias de nascidos, simplesmente esse aqui Matheus que foi que sofreu mais com a doença. Aí até então a gente não sabia de nada, foi se tratando dos problemas que ele tinha, as sucessivas infecções. Quando nós completaram o voto de nove meses, foi que aí veio o diagnóstico exato que era esse problema, a DGC. O que que era? A doença granulomatosa crônica. É uma doença de deficiência que atingiu o sistema imunológico impedindo que ele trabalhe, faça o seu papel, que é proteger o corpo. Aí mediante essa situação, quando tiveram a certeza que era a DGC, expuseram a situação para a gente e explicavam que teria duas formas da gente lidar com essa situação. Seria a primeira manter eles com um medicamento, um tempo determinado e trabalhando com essa situação de sucessivo desempenamento, devido a quantidade de infecções ou opinar pelo transplante. Em 2014, eu recebi uma ligação lá do Rio de Janeiro. No começo eu fiquei sem acreditar quando eu recebi, e ela perguntando e falando, sim, mas você, quem é? Aí foi que caiu a ficha, que era aquele cadastro lá de 2011, do evento que eu fiz. E pronto, aí foi quando a ficha caiu, disse, rapaz, tem uma pessoa precisando de medula. Então, assim, eu fiz a minha obrigação, né? Eu já tinha feito cadastro, não, eu vou até o fim agora. Foi assim que começou a história do Tiago e dos gêmeos Mateus e Cauã. Depois de um ano e oito meses, mais ou menos, eu recebi a ligação do retome, informando que a grata surpresa foi que eu imaginando que fosse uma pessoa, uma criança, e eram duas. Eles são gêmeos, são irmãos gêmeos. A outra novidade, surpresa também, porque assim, como a gente faz o cadastro, que é a nível mundial, a grata surpresa que eram os gêmeos daqui de Recife também. Não sei o que dizer, porque pra nós é uma felicidade muito grande, né? Pra ele ter sido doador, mas também é uma felicidade muito grande conhecê-lo como pessoa, porque ele se propôs a ser um doador, independente pra quem fosse, né? Aí, só alegria. O primeiro passo de tudo é ter fé. Ter muita fé, entendeu? E trabalhar pra manter eles bem e continuar fêmea na luta, né? Porque independente de tudo, tem eles que precisam da gente que esteja bem, né? E nunca desistir. Jamais. Um dia, com fé e Deus, terá a minha felicidade que a gente tá tendo até agora, né? E se um dia ligarem de novo pra mim, eu tô apto. Ou novamente doar. Quem sabe? O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto